Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal E eu tenho a honra de dizer dessa vez galera, uou, batemos o nosso recorde de troféus Estamos ali com 3091 troféus, boladão pra caramba Haha, tô muito contente velho, eu tô muito contente Caraca, conseguimos bater e passamos tipo 30 troféus do nosso recorde que nós tínhamos Cara, o que me incentiva a trazer Clash Royale todo dia aqui no canal São vocês que apoiam e deixam aquele like aqui Então se você curte Clash Royale todos os dias aqui no canal, galera, ajude cara Deixa seu like, é muito importante Sério, eu agradeço imenso cara E eu tento primar sempre pela qualidade aqui dos vídeos do Clash Royale Porque eu falo, eu vou narrando aqui E ao mesmo tempo, vocês vão ouvindo o som do jogo O que não é uma coisa muito fácil de fazer Tipo, temos que fazer umas gambiarra aqui que dão um certo trabalhinho Mas conseguimos colocar o som do jogo pra vocês se sentirem dentro da batalha, mano Olha, se liga Onde vocês escutam o som do jogo assim? Lugar nenhum, rapaz Só aqui no tio Venom Extreme Haha Então galera, deixa aquele like muito, muito importante mesmo Vamos ver essa oferta especial que a gente tem aqui disponível Se tiver... Primeira vez, tô vendo com vocês Se tiver alguma coisa boa, a gente compra Mago de Gelo, mano Mago de Gelo Caraca 240 mil moedas de ouro Dá pra pegar 3 cartas Porém, pra gente evoluir o nosso Mago de Gelo, precisamos de 10 cartas Eu não vou comprar O que eu quero muito que venha aqui, galera Muito, muito, muito que venha É uma carta... É uma... A princesa E eu vou comprar então Esse baú épico aqui Que vem 10 cartas épicas Por 10 mil moedas de ouro Eu acho que sempre vale a pena E é sempre no entretenimento Pra galera ver essas cartas épicas Que a gente traz aqui, galera Vamos abrir aqui rapidamente Rápido Abrimos Pagamos 10 mil moedas de ouro 2 príncipes Beleza 3 pecas que eu uso bastante Eu queria agora conseguir encontrar, galera Mais 18 pecas Pra gente aumentar o nível da nossa peca Porque é uma carta que eu uso bastante Vou pedir lá no clã depois, mano Exército de Esqueletos que eu não uso E vieram 5 Caraca Mas gostei pela peca Eu vou mostrar Aqui Esse replay que eu fiz Foi com o deck do humano Lucas Uchiha Deixa eu ver Acho que é aqui Exatamente Tivemos ali duas vitórias consecutivas Uma derrotinha Mas vamos assistir aqui Pra gente ver, galera Assista Se liga Se liga, galera Coloquem tela cheia Pra vocês presenciarem É nível 10 Contra nível 10, galera Eu já vou começar colocando a minha princesa E depois Vou colocar o coletor de Elixir Pra gente conseguir Juntar o nosso Elixir ali Ele já jogou o Elixir dele Eu não tinha disponível Porém Eu jogo aqui Agora E a nossa princesinha Vai avançando Ele jogou Um príncipe Do outro lado Eu vou jogar Um bomba Aqui atrás E vou jogar um zap Pra tirar o ataque do príncipe Olha lá Assim ele não veio Com a força toda Atacar a nossa torre Conseguimos segurar O príncipe dele Bem facilmente Seguramos também ali As arqueiras dele E coloquei o que? Coloquei a nossa estratégia Que infelizmente A princesa dele Vai matar O nosso Bomberman, galera O nosso Bombardeiro Bomberman Que era o que? Se o Bombardeiro Tivesse vivo Ele tava dando cabo Daqueles bárbaros Que estavam ali Infelizmente A princesa dele Matou o nosso Bombardeiro Bom, tá vindo agora Bárbaros de um lado Servos do outro Eu coloquei as mosqueteiras Pra acabar com tudo E levar dano nenhum Nas minhas três mosqueteiras Foram duas de um lado Uma do outro E restaram muito bem Coloquei aqui o Os bárbaros Pra deter esse príncipe As mosqueteiras Não conseguiram levar Ali as arqueiras Porém A nossa mosqueteira Da esquerda Deu um dano Considerável Na torre dele, mano Deu um dano Considerável Eu joguei mal Aquele Bombardeiro ali Vou colocar Acho que um Coletor de Elixir aqui Vou deixar Batendo Esse Corredor dele Princesinha Pra tentar Mas ele vai levar A nossa torre Levou Começamos perdendo Porém Estamos ali Vamos fazer aqui Um ataque forte, galera Estamos com vantagem De Elixir sobre ele E eu vou lançar Ali o meu gigante Na frente Da princesa, mano E o Baby Dragon Já focou na nossa princesa Não sei se foi Uma jogada Muito esperta E vamos esperar Completar aqui As três mosqueteiras, mano E vamos colocar As três mosqueteiras Pra detonar Esse Baby Dragon dele Colocar o Bombadeiro Atrás Das nossas três mosqueteiras Pra dar um dano Brutal Nos bárbaros dele Desativei o poder Do príncipe Com o nosso zap A minha princesa Vai matar A princesa dele Com a ajuda Das Beleza Com a ajuda das mosqueteiras Nem precisamos E agora estamos indo Com o nosso ataque Supremo ali, galera Gigante e três mosqueteiras Ele não conseguiu segurar O nosso gigante Tá indo bolado E a nossa princesa Já tá dando dano Na torre Da direita dele, galera Não consegui Dar o zap No príncipe Porque eu queria Guardar pras três mosqueteiras Agora as três mosqueteiras Vão acabar com isso aqui tudo Ele jogou mal Jogou mal Jogou o Baby Dragon Dele mal pra caramba Eu joguei o balão avançado Ele tem ali As arqueiras, cara Que conseguiram derrubar Meu balão Porém Porém Meu contra-ataque Começou agora Minha princesa Vai matar Esses servos Tá ali Dei um zap Pra ajudar E agora tá vindo o príncipe E ele não vai ter como segurar Galera Ele não vai ter como segurar isso Jogou o Baby Dragon Ó Eles vão focar O Baby Dragon E as arqueiras Focaram No meu balão E a minha princesa aqui Dando aquele hit Tipo Afeganistão, mano Duas princesas minhas em campo Detonando tudo Cabando com todas as tropas aéreas dele E eu já tenho disponível Minhas três mosqueteiras de novo Que vão entrar aqui atrás Pra fazer o nosso contra-ataque Juntamente com o Gigante, cara Agora eu jogo o Gigante Na frente delas Jogo os Barbos Lá em cima No campo dele E é GG, cara Ó Ó os Barbos lá em cima Segura os Barbos aí Ih, deu tilt no Audi Galera No finalzinho Deu tilt no Audi E foi assim Uma partida Magnífica, galera Agora vocês ficaram Sem escutar o som do jogo Porque o nosso Audi Ficou ruim Infelizmente Mas foi isso, galera Conseguimos bater O nosso recorde de troféus Vamos ver Quem sabe a gente chega aí A um nível máximo, cara Meu, cara Chegar a 3.100 troféus Ia ser épico Pessoal O nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Esse nosso vídeo De Clash Royale Deixe aquele like Muito importante Um grande abraço Para todos vocês Fiquem bem Hahaha Música 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 Música